Salve a natureza, tudo bem com vocês pessoal? Tudo ótimo por aqui. Bom, hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo para falar para vocês as novidades, para falar um pouquinho para vocês por que eu também estou um pouquinho afastado do canal, já era para ter postado a parte 2 do vídeo com o André do Cane Corso. Tudo que eu posso dizer para vocês é que é por causa de uma correria muito boa, inclusive. Para você que não conhece, dá uma procurada aí, a Liga Animal. Nessa semana que passou e nessa agora que também está acabando aí, está longe de acabar para nós, falando a verdade. Enfim, nessas duas semanas aí, nós conseguimos reunir os seis membros da Liga Animal, inclusive o Vitão lá do Rio, exatamente. Pois é, se o Vitão está vindo para São Paulo, você sabe que tem coisa boa vindo por aí, né? No sábado, os seis se juntaram e a gente foi lá na casa do mestre Sérgio Rangel, conhecer ali toda aquela exuberância do seu chalé da Mata Atlântica, foi muito legal, altas conversas. E no domingo tivemos o evento com a participação dele também, e do Richard Rasmussen e mais um monte de gente da área, foi muito legal o primeiro encontro de animais exóticos da ExoFacts. É isso aí. E agora, nesse final de semana, nós também vamos nos reunir de novo, mais uma vez, por causa desse encontro também, porque nós estamos preparando aí uma surpresa para todos vocês. Então, aguardem. Fiquem ligados na Liga Animal, sigam a Liga Animal no Instagram, aqui no YouTube também, que as novidades não vão parar de chegar, cara. Nossa, tem muita coisa. Esse projeto está imperdível. Liga Animal, se liga na Liga Animal. Bom, e como esse é um vídeo mais de atualização, né? Olha só que legal, eu fiz uma tatu na mão. Quem fez foi o Vander também, parceirão da Liga. E agora, uma atualização mais importante, que é a tatuagem, né? Que é a da rata Petúnia, minha filha Petúnia. Muita gente estava perguntando o que tinha acontecido com a Petúnia, porque ela estava sumida. E algumas pessoas sabiam o real motivo também, estavam me perguntando como é que estava a rata. Então, eu vou mostrar para vocês aí o que aconteceu com ela. Na verdade, a gente suspeita que ela tenha tomado uma mordidinha aqui, bem próximo do olho, só que aí infeccionou. E aí, durante o tratamento, a gente estava tentando ver o que era, acabou piorando muito e comprometeu o olhinho. Então, tivemos que remover o olhinho da dona Petúnia. Agora, ela se tornou uma rata ainda mais especial do que já era, né, meu amor? Vocês podem ver aqui que está quase fechadinho já. Ela se recuperou muito bem em momento algum, né? Perdeu essa força, essa esperteza, essa peladeza, essa fofura. E, gente, a gente tem que aprender com os animais. Eles simplesmente não param para pensar, não pensam, não ficam reclamando das adversidades, eles simplesmente vão lá e vivem. Até porque a vida de um rato, infelizmente, né, é de 3, 5 anos aí. É uma vida curta. Eles não se preocupam, às vezes, com esse tipo de adversidade. Eles simplesmente vão lá e superam. Que a rata Petúnia se torne ainda mais um exemplo de inspiração, né, minha querida? Além de um bicho muito lindo, muito lindo e muito pelado, muito pelado. Então nós queríamos aproveitar aqui esse momento para também deixar o nosso agradecimento aos veterinários, Kamal Achua Filho e Alessandro Bigeni, o Puff, lá da Exotic Pets, todo o pessoal da Exotic Pets também, onde a Petúnia foi muito bem tratada, onde ela fez sua cirurgia e onde, com certeza, eu sabia que ela estava em boas mãos, tá certo? Muito obrigado mais uma vez aí a todo o pessoal da Exotic Pets. Então é isso, não fiquem bravos também que eu estou sumido, porque eu comprei um celular, gente, essa também é uma atualização, essa vocês não sabem, ó, olha aqui, ó, mais uma vez, essa é... Eu comprei um celular há mais de uma semana e estava marcado que ele ia chegar em dois dias e agora eu estou tomando uma canseira desgraçada, cara. Então não reparem que eu estou atualizando menos aqueles Snapchat do Instagram, essas coisas aí para quem me segue mais. Em breve eu pretendo resolver essa situação, mas vocês sabem, né, não depende só de mim. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, fiquem ligados na Liga Animal, que vai ter muita novidade vindo por aí. Muito obrigado. A Capitulia se despede e desejo a todos uma boa semana. Quinta que vem estamos de volta, tá certo? Salve a natureza. Vamos. Né? Meu amor. Tchau. 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 Tchau.